Bom, Cidão, eu vou ter que te entregar aqui o troféu de craque do jogo, que foi uma votação feita por torcedores, é uma votação que é feita apenas por torcedores na internet, é um jogo que foi complicado pra você, uma partida bastante difícil, mas fica aqui esse troféu pra você, Cidão.